Francisco de Assis Silva, mais conhecido como Assis Paraíba, nasceu em Campina Grande, 10 de outubro de 1952, é um ex-futebolista brasileiro. Jogou nas décadas de 1970 e 1980 como meio-campista, de 13, Tiradentes do Piauí, Esporte, Auali Gedda, Paulista de Jundiaí, Fortaleza, Duas Passagens, Ceará e Campinense. Assis Paraíba, ainda hoje, é lembrado pela torcida do esporte como um dos maiores jogadores que jogou pelo rubro negro pernambucano. Assis Paraíba foi para muitos o melhor jogador de futebol que apareceu em Campina Grande. Possuidor de uma qualidade técnica excepcional, chutes e passes precisos, ótima visão de jogo, contava ainda com uma maneira toda peculiar de jogar. Quando ele recebia a bola no alto e a descia ao chão, espetacularmente, com ela colada ao seu peito, em um espetáculo de beleza e plasticidade. Assis Paraíba começou no amadorismo do 13. Logo após, passaria para as equipes de base, estreando em 1972 como profissional. De hábitos simples, Assis era o tipo do jogador que levava a profissão a sério. Poderia ter sido um bom torneiro mecânico, se desde cedo não tivesse metido na cabeça a obsessão pela bola. O diploma fornecido pelo Senai nunca foi usado, porque coincidiu com a inscrição no Juvenis do 13, depois de passar pelo Oriente pelo Linense, times do bairro da Liberdade. Passou apenas oito meses no Juvenis, pois o técnico Manuel Veiga, ex-sagueiro Mané, que foi do Palmeiras e do Esporte, resolveu promovê-lo logo ao time principal. Permaneceu no time do 13 até meados de 1974, quando partiu para o Tiradentes do Piauí. Sua afirmação, a nível nacional, definitivamente, teve início como atleta do Tiradentes, equipe para a qual veio em abril de 1974, fazendo sua estreia no início de maio, contra o Botafogo do Rio. Minha estreia foi contra o Botafogo do Rio, recorda a CIS, e fui muito bem, marcando inclusive o gol de empate, com o Cima fazendo o gol da vitória mais tarde. A partir dali, só tive alegrias. Perdemos a classificação por um ponto e ao título do Estado ainda veio de forma invicta. De fato, o Tiradentes não obteve a classificação por muito pouco, e na vitoriosa jornada do Campeonato Piauiense de 1974, foram 20 jogos sem perder para ninguém. Ainda como atleta do Tiradentes, a CIS foi convocado para a Seleção Brasileira de Novos, que jogou amistosamente no final do ano, no Maracanã, no encerramento da temporada do futebol brasileiro. Ali foi minha consagração. O encontro com o Pelé, que foi cumprimentar cada jogador, posso citar como algo inesquecível, pois era muito jovem e isso marcou bastante. O futebol de Assis era muito grande para a estrutura do futebol piauiense. E ele foi embora depois de oito meses de grandes atuações. Atuações que fizeram dele, em uma enquete realizada em 2000, um dos jogadores mais votados na escolha da seleção piauiense de todos os tempos. Quando foi contratado pelo Esporte Recife, o time pernambucano levou o goleiro Tuinho como contrapeso. Os dois, ao lado de Milton, que também jogará no Tiradentes, conquistaram o histórico título de campeão pernambucano em 1975. Assis foi o autor do gol que tirou o esporte de um jejum de 12 anos sem conquistar um estadual. Foi também no Esporte Recife que Assis ganhou, no mundo do futebol, o nome do seu estado natal acrescido ao nome de guerra. Como o time pernambucano contratou o zagueiro Assis, do Fluminense, que era paraense, o meia passou a ser conhecido como Assis Paraíba. Assis Paraíba jogou no Esporte de 1975 a 1978. Criou uma identidade com o clube e com a torcida. Foi considerado um dos destaques do super time da ilha. Para a maioria, era mesmo um craque. Conquistou dois campeonatos estaduais pelo Leão, o de 1975 e o de 1977. Em 1979 foi jogar no futebol árabe. Na equipe do Al-Ali, ficou por lá até 1981. Em 1982, Assis vem jogar no Fortaleza. E no Leão do Pissi, Assis consegue ser bicampeão em 1982 e 1983. Assis Paraíba, teve boa e rápida passagem em 1983 pelo Paulista de Jundiaí. Em 1984, Assis vai jogar no rival do Fortaleza, o Ceará. E mais uma vez é campeão estadual pelo Vozão em 1984. Permanceu na equipe cearense até 1985. E novamente se transferiu para o rival. Mas dessa vez retornou para o Fortaleza em 1986. Permaneceu no Leão até 1987 e teve tempo de conquistar mais um campeonato. Foi campeão cearense de 1987 jogando pelo Fortaleza. Em 1988, já em final de carreira, Assis retorna para sua cidade natal. Aonde tudo começou e vai jogar no Campinense em 1988. Jogou o estadual pela equipe de Campina Grande e encerrou a sua brilhante carreira nos gramados de futebol. Hoje, Assis vive em Fortaleza, cidade que aprendeu a amar e escolheu para viver a sua aposentadoria. Aos 65 anos, em 2021, o ex-crack Assis Paraíba contraiu o novo coronavírus. Mas graças a Deus e a sua luta, conseguiu ficar curado do novo coronavírus. E está completamente restabelecido em Fortaleza, onde reside atualmente. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!